A história, o Exército provocou a entrega de propostas para a VBC Fuzileiro e a VBC. VBC é a viatura blindada de combate, que é Fuzileiro e Carro de Combate. Mas, como está comprando pouco, menos de 100 unidades em cada uma delas, por isso que está difícil. Outra coisa, o Obus 105 rebocado. Eu não sei onde o Exército está com a cabeça de querer comprar o Obus rebocado. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que eles não estão vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Isso aqui é loucura.